Oi todo mundo, acho que eu vou começar o vlog assim, gente, eu tô pingando só, a nossa escala, Porto Alegre e São Paulo atrasou, por consequência a gente desembarcou e assim veio freneticamente sentar sem respirar pro nosso portão, pra embarcar pra Amsterdã. No ideal de vida, eu queria jantar e tudo mais, mas assim, embarca imediato e aí a gente faz o que? Só tô sentadinha porque tá uma filha enorme, vou esperar eles darem uma entrada. Que menino Gabriel foi buscar uma água? Amor, eu tô pingando, doce. A gorda sedentária foi atravessar Guarulhos, quase morreu. Bom dia, apagadinho, estamos já na reta final do voo, falta agora uma hora de meia de voo e eram 11 horas, eu dormi, dormi bastante nessa voa, tanto que estamos aqui no filme e nem foi até o fim. O prato apagadinho, mas ali eu dormi um pouco, e aí já tô desembarcando em Amsterdã. E aí, meu amor, como foi seu voo? Foi longo. Foi longo? Quantas horas? Foi tranquilo, foi tranquilo. O serviço de bordo era muito bom. Tu sabia que durante a noite, se tu quisesse ir ali, onde ficam os atendentes e pedir uma biritinha, rolava? Não. Eu só dormi, gente, eu dei ali três dra-min, não consegui nem terminar de ver Godzilla, no caso. Três dra-min não juntos, né? Só não se assustar, até que você não se assustar pra mim. Depois foi dois juntos. Mas é que eu realmente tava gostando mal. Circulando senha, mer. Alongamento. Já compramos os nossos tickets do trem, porque a gente viu que um Uber custava 30 euros. Era de 22 a 30 euros. É isso. Só pra ir. E aí eu falei, né? Meias. Amor. Eu sei que vocês vão gostar de ver isso. Aqui, tirando lojinha, assim, popular, mas tipo numa Renner da vida, numa Maru que vende, é 49,90 só o... só um. 9 euros. 10 euros, né? Melhor dizendo. Estou muito turista. Entrada no meio da rua. Só quero mostrar. Vejam, só vejam. Estamos de cara com essa placa, falando que é um bar histórico com drinks históricos. Então, o que tu acha? Acho que somos namorados só. Uma hora depois. Primeira etapa do vlog falha, porque a gente foi num bar, beber cerveja e drinks locais e não provamos nada. Mas, gente, também vamos pensar que... O que tem que aproveitar aí? Às vezes o celular não é prioridade. Eu paro de olhar assim e falo, nossa, eu tô aqui mesmo? É real? A gente entrou aqui num bar, bar, restaurante, bar, coffee shop. Tem vários ringuinhos e a gente vai ir nos hambúrgueres. Ó, pra vocês terem uma ideia de preço, a gente vai pegar um spice burger e um bacon. 8 euros cada. Assim, convertendo é caro. Mas se a gente pensa em alguém que ganha em euros... Gente, o que mais que é super barato aqui? A Brilha tinha falado que tinha curtido os nachos. Não sei, mas enfim. Aqui, ó, as entradinhas, 5, 6, 6,50, 4 euros por onion rings. Demais, né? Conta o que a gente vai comer. Então, a gente vai comer... Esse aqui é um hambúrguer de bacon. Quer dizer, com bacon, não é de bacon. E esse aqui é um hambúrguer que eles chamam hambúrguer spice. Panela é picante. E os dois hambúrgueres são... Qual é o meu nome? É picante. Dry age. Dry age. São caras envelhecidas. Mas é bom, isso não é ruim. Vocês não sabem, isso é bom. E aí, quando a gente retorna pro aeroporto, eu dou de cara com uma loja da Kiko. Entrei pra dar uma olhadinha, mas assim, não quis nem me prolongar. Porque as coisas são bonitas. E pra quem tá com euro na mão e não tem que converter pra passar no cartão, é perigoso. Meu Deus, esse aeroporto é infinito. Parece que a gente tá há dois dias caminhando dentro desse aeroporto. A gente segue as placas, mas nunca chega a lugar nenhum. Socorro. Onde vem o Marcos? Lá vem o Marcos, testando o morro da sua ovelina. Completamos duas semanas que estamos no aeroporto. Aqui nesse vídeo diário de bordo. Os últimos dois sonhos foram em cadeiras. Agora a gente tá no aeroporto de Porto, Portugal. Olha só, isso daqui é cabelo suado. Porque eu nunca suei tanto na minha vida. Eu suei tanto a ponto de pesquisar sobre cirurgia de sudorese, entendeu? Mas enfim, a gente tá esperando... Aí a gente tá esperando a Nina. Vocês estão lembrando a Nina, minha amiga Nina. Ela mora aqui. A gente vai se encontrar. Ela vai viajar com a gente. E ela tava viajando, né? Ela tava nos Açores e ela tá voltando. A gente vai se encontrar aqui no aeroporto. Daqui a pouco ela já pousa. E a gente vai ficar na casa dela nesses dias aqui em Portugal. A Nina tá chegando. Nina, cadê você? Eu vim aqui, sabe? Eu não acredito que eu tô aqui. Eu não acredito que eu tô aqui no aeroporto. Gente, dá oi, Nina. A Nina me trouxe aqui num restaurante chamado Brasão. Pra gente comer um prato típico. Chamado francesinha. A gente, assim, deu uma morridinha hoje. Era pra eu ter acordado umas 9, saído com a Nina. A gente acordou meio dia e 40. Perdemos a reserva do primeiro restaurante. Mas eu trouxe num típico. Típico. O negócio vai ser raiz. Vou contar a história da francesinha. Talvez eu conte errado. Porque ele acabou de nos contar. E eu vou estar reproduzindo pra vocês. Entendi. Vamos lá, amor. Na época da guerra. Pra que fosse uma refeição, assim, sustanciosa. Pra eles aguentarem o dia inteiro. Eles decidiram colocar... Isso. Tudo dentro desse café da manhã. Salsicha, linguiça... Eles inspiraram na França, num crepe. Ah, tá. Foi inspirado num crepe. E aí eles tacaram tudo dentro da crepe. Não, crepe não sou eu. Que é o sanduíaco. Conta a história, Nina. Não, eu não sei comprar. Eu vou procurar. Tá, mas é isso. Foi inspirado num crepe, pra vocês. Isso. E aí tacaram tudo dentro. E aí, quando um chefe lá da França veio morar aqui. Ele sentiu falta. Depois da guerra. Depois da guerra. Ele sentiu falta dessa refeição. E decidiu reproduzir aqui. E aí ele colocou molho picante. E ele decidiu chamar de francesinha. Porque ele falou que a mulher mais quente que ele já tinha. Ele se esperou disso aqui, na real. Que ele já tinha dormido. Eram as francesas. Já dormia. Porque ele tinha conhecido. Ah, deve ser dormido, né? E segundo o garçom, ele não conheceu as francesas. A gente não falou nada. E peguei uma sovina IPA. Que é de uma cervejaria do Porto. E essa é a francesinha. Que como a gente pode dizer, Nina. É tipo um sanduíche mega rechato com ovo. É uma bomba calórica. É uma bomba calórica. Gostei da descrição. Isso daqui é meia francesinha, entendeu? Meia. Batatas, saladinha, que é da Nina, no caso. Olha só que fitness. Não, para. Não é pronto. Então, super saudável. Comparado com o sanduíche. Mas eu estou comendo muitas francesinhas. Muitas francesinhas foram comidas nesse tipo em Portugal. Então, ó. Prato mega típico. Quem vir para cá tem que comer. E fica a recomendação desse restaurante, né? Que tu também falou que é super tradicional. Que é o brasão. A hora da verdade. Então, comendo para quem? Que tal? Está aprovado. Nosso passeio super turístico no shopping. Porto, chovendo, como sempre. É, está chovendo. A gente veio se abrigar no shopping. E eu estou louca para ir umas fast fashion daqui. Ver como é que é. Tem louca para sair em fast fashion daqui, Nina? Tem. Maravilha. É inclusivo, então? Arrasou. Não são todas, mas tem. Vamos na farmácia? Bom, a Nina já me falou assim. Aqui não são as melhores farmácias. As melhores farmácias é em Paris. Mas eu estou louca para ver. E principalmente se tem coisas que é daqui. De Portugal. Não, quem sei. Os maiores produtos são franceses. Então, vão ser mais baratos na França. Entendi. O que você tem mais barato do tônico no Brasil? Dicas. Viu? O tônico da SkinCeuticos é mais barato comprar no Brasil do que comprar aqui. Entramos aqui na Primark. E eu estou com a missão de um casaco, assim. Um grandão, sobretudo. E olha aqui. 35 euros. Dá para pensar, assim, que quem ganha em euro gasta 35 pila no casaco? 40. Isso é muito fora da nossa realidade, né, gente? Tipo, que isso daqui numa Renner vai ser 390 reais. Olha isso daqui. Tipo, de Corina. 18. Ridico. Ah, eu quero uma bueninha dessas para fazer fotos. Fazer imagens. Em Paris. Em Paris, né, gente? Ó, 5 euros. Oxford. Super lindinho. 16 euros. Gente, loja de departamento. Custa. 35 euros. Para quem ganha em euro, né? Tipo, tem tamanho grande. Isso daqui é um 48. E tipo... Tipo, é inacreditável para quem vive a realidade do Brasil. Isso é... Tipo, não existe. Desenhadas para elevar e modelar as suas curvas. E o preço? 13 euros. Aí, daqui é o tamanho. Do tamanho 32 ao 48. E assim, gente, só para citar. No Brasil, eu uso... Estou usando tipo 54. E aqui o casaco 48 deu certo. Um 48, tipo da Renner. Nem entra no meu braço. A mesma calça que tem no 34, tem no 48. E é um 48 que me serve. Que usa 54 no Brasil. Gente, isso que é ser inclusivo. É isso que a gente espera, sabe? De uma loja. É uma loja dessa, né? Sim. 6 euros, amores. Ó as bolsinhas que estão na moda. Imitando o formato da Dior. 10 euros também. E aí, das marcas daqui, tipo, qual que tu mais gosta? Mais indica? De maquiagem? É. Esse é todo. O que que tu acha bom? O que que eu acho? Eu gosto dos batons, acho. Eu gosto de de bronze. Mas base eu não... Eu prefiro base boa. Eu tenho um tipo de base. Que nem tu, eu acho. Também. Nos produtos de pele, eu prefiro investir um pouco mais. Nas marcas mais consagradas. Don't come. Os Dior da vida. E aí, batom, sombra, bronze. Isso daí, eu acho que não... Tem muita coisa boa e mais barata. Mas base faz muita diferença. Até que ele não vai ficar barato aqui, sabe? No Brasil. Viu? Dicas. Divas com uma nativa. Mais três lojas de departamento. A Bershka. Poo and Bear. E a Stradivarius. O meu jeitinho foi colher de ser. Tem gente agressiva, vergonhada. Tu viu? Isso daí é... As câmeras não mostram. 35 euros. Tamanho, 48. Essa é 35. Olha esse trendcode, gente. Quantos daqui custaria no Brasil? Sério. No mínimo, 400 reais. No mínimo. Mínimo. Eu vou ter que voltar com duas malas. A gente veio de mala de mão e agora vai pagar duas tanqueiras de bagagem. Por isso que tu fez bem seguir minhas dicas de vida. Só com a bagagem de mão. Sim, ótima dica. Amei esse daqui. Eu vou levar também. Ó, viemos comemorar o aniversário desta linda mulher. Não assiste o vlog depois. Pinhozinho português, né? Tem pessoas jovens. É óbvio que é. Olha só essa carinha de bebê. O que tá acontecendo, Mãe? Eu não sei. Não sei. Foi coisa da Nina. 17%. Ah, agora faz sentido, Nina. Um euro o caneco de 500ml, dois euros o jarro de vinho e essa menina feliz, que é impagável. No próximo dia. Eu vi isso aqui inteiro assim? Não, tem que tirar a casa. Muito obrigada pela informação. Trágico. Não, tá lá. Não, gostou, né? Não? Cara, bem que a gente comprou meia. Tá bom? Gostou? Tá bom. Gostou, né? Vou levá-la para o pastel de nata e vai mudar de opinião agora sobre a culinária portuguesa. Não, eu adorei tudo. Menos isso. Com canela ou sem canela? Canelinha sempre. Tá muito bom. Dona Nina nos trouxe para comer pastéis de nata. Mais tradicional que isso, mais português, não dá. E assim, vou falar para vocês. Já tinha comido pastel de nata no Brasil? Já tinha comido. Tinha gostado, não. Tinha achado tipo... Meu... Tenho o que dizer, tipo, é... É muito bom. É muito bom. O motivo de eu estar tão chorona também é que eu estou de TPM. Mas, tipo, eu fico olhando e falo assim... Nossa, que lindo. Eu estou aqui. Eu estou comendo pastel de nata aqui. Eu estou com a minha amiga que fazia dois anos que eu não via. Eu estou com vontade de cheirar de novo. Conta, Nina. O que que são esses pratos que eu já esqueci o nome? É. As caniscas de bacalhau. Hum... Que é tipo um bolinho? É tipo um bolinho frito. Esse aqui é bacalhau com groa e greus, que é tipo uma couve. Tem esses nomes meio pervertidos por traduzir no português do Brasil. Esse aqui é um bife com alheira e com queijo e redução de vinho do porto. Que delícia! Salado, né? E batatas às rodelas. Ah, eu não julgo os nomes pervertidos porque a gente é uma bom de cacetinho, né? Então... Ó, esse foi o restaurante que a gente veio, Tasco. E aqui pra vocês terem uma ideia, assim, de valores. Esse daqui foi dividido por três pessoas. Então, tipo, foram pratos típicos, mas tipo... Entrada, couverna e saladinha. Honestamente, eu acho barato comer aquilo. Tipo, achei bem em conta. Obviamente não convertendo, tudo que se converte, né? A gente não se diverte porque o euro tá um absurdo. Mas pensa, tipo, quem ganha em euro sai três pessoas e gasta cinquenta e quatro pila. Pila também é muito gaúcho, né? Pila que é... Ai, gente, desculpa aí, portugueses que me ouviram aqui na volta do restaurante. Bife com alheira, dezesseis. O que mais? Pataniscas, quatro reais a unidade, quatro euros a unidade. Tem em Portugal o teu. Hum, que bom! Minha guia nativa de Porto, Dona Lina, falou que isso daqui é uma ótima opção. Que é degustar os vinhos. Depois do almoço. Depois do almoço, tem que ser depois. Depois do almoço, tem que ser depois. É tipo, é um aperitivo. Vamos degustar os vinhos do Porto. De questão da Lina, não é, pois? Obviamente. Vamos lá. Quem sou pra contestar, Dona Lina? O que que você achou do banho de bacanela, amiga? Muito bom. Nossa, eu não tinha visto como isso. Tem queijo da Serra na Estrela aí no meio. Pegando o bolo. Indo pra batalha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Curiosidades que talvez não seja uma curiosidade pra você Mas eu não sabia O Harry Potter foi inspirado na cidade do Porto Que a mina que escreveu o Harry Potter Que eu não sei o nome dela Morou por aqui Por cinco anos Aí se inspirou na livraria do Lelo Que tem agora filas e filas pra entrar E que o uniforme das pessoas aqui realmente são igual As do filme do Harry Potter Tanto que eu achei que as pessoas estavam fazendo cosplay É, tipo do Harry Potter E a Nina falou, não, é o uniforme deles É o primeiro ano da Porto Mais O negócio de Harry Potter deve ser muito legal É Não, eu andava por aqui e falava assim Nossa, como tem fã do Harry Potter aqui, né Tipo, manda a gente de cosplay Mas não tem condição de entrar na tal da livraria Filas Filas Em 2014 era grátis Era Depois de muita chuva no dia de hoje A janta vai ser em casa A Nina já comeu Quando ela chegou antes E o nosso eu não sei nem dizer o que é, gente Sei lá, um salduchinho de bacalhau E o outro ano Eu não lembro mais o que eu pedi Mas sei lá, era típico Cadê esse lugar aqui? Ó Dona Maria Pregaria E estamos aonde? De volta pro aeroporto Indo para o próximo destino Paris nos espera E vocês ficam com o próximo vlog Este se encerra aqui também Junto com o nosso estadio em Portugal Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de avaliar, comentar Se inscrever nesse canal E A gente vai sair pro próximo vlog Tchau Tchau Tchau